Acabou a nossa vinda! Acabou! Que massa, mano! Chegamos! 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 Obrigado! Bom galera, ontem a gente foi trocar dinheiro para fazer o abastecimento Porém, demorou um pouco, ficou bastante maçante, muito cansativo A gente optou por voltar para o hostel, descansar e abastecer no dia seguinte Que no caso é hoje Muito bom dia para vocês Estamos aqui dando início ao nosso nono dia de viagem Mais um dia de viagem Então a gente vai abastecer agora Minha gasolina para vocês verem está no zero 0, 0, 0, 0 Está até a mensagem aqui no painel Graças a Deus Deu tudo certo e eu consegui chegar até São Pedro de Atacama E deu tudo certo Agora vou abastecer o dinheiro daqui É mais caro do que o da Argentina Aqui as coisas são mais caras Aqui o bagulho é louco Então a gente vai abastecer e vamos para a mão do deserto Aquela mão que fica lá no meio do nada Então é isso Vou abastecer agora Graças a Deus deu para dar uma descansada Estou mais tranquilo Carga de estresse onde foi grande Tensão É isso mano Graças a Deus Deu tudo certo Então só bora Abastecer Tem um pouco de fila aqui Um pouco de fila E vamos entrar em uma fila aí Já era Aí entrei na fila aqui E aguardar a nossa vez Então é isso rapaziada Só bora Chama Ó galera Finalmente chegou minha vez 93 Isso Chegou minha vez Vamos ver quantos litros vai dar E é isso mano Vamos lá 2 litros É isso Deixei a moto aqui mais reta possível Para caber mais né Quanto menos abastecer melhor A gente vai andar agora uns 400km de ida né Na verdade total vai dar uns 800 Então Então é isso Se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos no oceano pacífico também Vamos curtir a praia E é isso Chama Vamos ver 17 litros Pouco mais Deu 18 litros Graças 18 litros Rapaz deu 18 litros porra hein Pagar agora Agora a hora do desespero Quanto? 2.500? Hã? 25 mil? 20... Ah 25 mil Ai meu Deus do céu Pronto Pronto Aqui ó 2 mil 2 mil 3 mil Hã? 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 5 mil Hã? Ó rapaziada 2.500 km no zero Hã? Certeza Ela é... Rally Explorer Explorer Mais top das top Hã? Vixi Olha ali ó Aquela é uma 1200 A nossa é 900 A minha GT Pro A do Renan Hally Pro E aquela ali ó Zica zica demais Ah mano assim Em final assim tipo O que que ela tem mais que a nossa? Torque né só né Mas final não tem tanto Ou tem? Ou é mais final? Mas é... É uma moto mais pro viagem assim Tipo... Top speed da sua moto Deu quanto? 206 A minha eu tentei fazendo na strada Deu 202 né Porque a nossa vem muito restrita Sim Do Fiorino é desbloqueado Aquela ali eu achei o top speed dela Deve ser a mesma coisa Só que o... A rapidez que ela tinge E a saída dela também é mais violenta né É A resposta dela deve ser mais rápida né Mas é... Mas é isso rapaziada Mano graças a Deus Perreco sanado Graças a Deus Tamo aqui Sãos e salvos Felizes Vamos pra próxima Agora a gente vai lá pra mão do deserto É... Vocês estão assistindo aí na casa de vocês É divertido né Vocês vêem aí Nossa nossa Mas pra gente aqui é uma tensão muito grande Foi um pico de adrenalina também Também extremo E tamo aqui No meio do deserto Não podia... Se anoitecesse nós tava fudido Porque... O bagulho ia ficar a temperatura abaixo de zero É gelo na estrada né Cai gelo fica lisa A noite não anda A noite não roda Então é isso mano Bom galera Finalmente estamos em San Pedro de Latacama Graças a Deus conseguimos chegar E é isso Hoje é mais um dia da expedição A gente tá indo agora em direção a mão do deserto Vamos lá Vamos lá Dar uma... Uma turistada Tirar umas fotos Depois... Depois vamos até a cidade de Antofogasta Pra gente ir até o Oceano Pacífico Pra tirar umas fotos Loucas, loucas, loucas Então... É isso mano Deus abençoe mais um dia nosso Mais um dia de expedição E é... E é isso Diz que hoje vai fazer um calor do caramba Misericórdia Tô até vendo Mas... De resto tudo ok E vamos seguir né Então... Só bora E olha isso rapaziada Olha... Essa imagem véi Meu Deus do céu Que bagulho louco Olha... Puro deserto Puro deserto A gente tá indo em direção a... A mão do deserto Tá uns 350km daqui E... Mano... Olha essa imagem Diz que daqui pra lá É só retão Retão pra caramba E... Vamos seguindo Vamos seguindo Nossa expediçãozinha rumo A mão do deserto Chama E olha que bacana isso aqui rapaziada Olha que legal Se eu não me engano Tem uma parada dessa no Nordeste né Não sei qual estado Não sei se é Rio Grande do Norte Não sei se é no Ceará Não lembro bem No Piauí Alguma coisa assim Mas... Tem... Uma parada... Se eu não me engano Isso aí é pra captar energia Fabricar energia Alguma coisa assim Energia eólica Mano... Mas é muito bacana essa parada Esses grandes... Essas grandes hélices aí né Então... É isso A gente tá cruzando aqui ó Estamos chegando... Chegando na cidade de Calamba Em direção... Em direção... A... Mão do deserto Então... É isso... Olha só que top Que da hora Aqui venta bastante Se tem uma coisa que aqui faz é ventar viu Meu Deus do céu Olha o lugarzinho que venta velho Cê tá doido Ó... Chama... E é isso... A gente vai seguindo aqui Rapaziada... Tá logo aí na frente Acelerando... Acho que eu... Eu devo ser o último Então... Vamos atravessando... Olha que legal... Que imagem... Que bacana... Vou até tirar uma foto... Uma fatia... Sempre né... Itami... Olha que legal... Fatita... Calama está a 13... A 13 km... Depois eu vou pesquisar bem isso aqui... Saber... Quais são... Os lugares que tem... E pra que... Realmente serve... Botinhas tiradas... E a gente vai seguindo aqui rapaziada... Aí galera... A gente já chegou na cidade de Calama... Já andamos mais ou menos uns 60 km... Estamos em Calama... Na região de... Antofogasta... Qual bizu? Qual bizu? Eu tenho que fazer a volta... Eu tenho que ir em GPS... Aqui tá... Aqui tá dizendo que em 1,3 km... Aqui ó... A gente tem que... Entrar... Só confere no teu aí... Vamos dar uma conferida aqui no GPS... Aqui tá dizendo que... Em 1,3 km... A gente tem que... Virar pra direita... E é isso mano... A gente tá... Cruzando a cidade de Calama... Agora nesse momento... Só bora... Aí rapaziada... A gente agora tá atravessando aqui a região do aeroporto... De Calama... Aeroporto é bem aqui ó... Aviãozão lá... Nervoso... Tinha que ser assim mesmo... Tinha que ser assim mesmo... Chega... A gente deu uma destoada do restante da galera... Tamo indo... E bora pai... Prontinho... Rapaziada... Graças a Deus... Conseguimos... Nos encontrar aqui... Saímos da cidade de Calama... Agora a gente vai rodar mais 18... Caímos até o próximo... Próximo... Trigo... E é isso mano... Graças a Deus deu certo... Tá eu e o Bosco aqui pra trás... Tem um outro grupo ali pra trás também... Uma outra galera ali... Que é de... Deve tá... Dispedicionando também... Então... É isso... Bora continuar... Com a mão do deserto... E bora... Galera... Graças a Deus... Estamos a 25 quilômetros... Da mão do deserto... Então... Nosso último... Ponto... Né... Da viagem... Daqui... É... Só voltando pra casa mesmo... Então... A mão do deserto... É o nosso último estágio... Da nossa expedição... Estamos chegando... Já já a gente... Chega... E já tira as fotos... E vai ser um marco histórico... Pra vida de todos nós... Muito massa... Muito bacana... Tô muito feliz... Muito contente... E daqui a pouco a gente se fala... Lá na mão do deserto... Papai... Estamos chegando hein... Com tudo... Chama... Galera... Graças a Deus... Graças aos... Meu Deus... A nossa família que apoia... Graças aos nossos amigos... Finalmente... Chegamos... A tão... Desejada... Mão do deserto... Chegamos... Nosso ponto final... Acabou a nossa... Nossa vinda... Acabou... Agora a gente só vai voltar embora... Graças a Deus... Meu pai... Graças a Deus... Nossa... Só tenho a agradecer... Que massa... Que bagulho louco... Olha lá... Onde está aquela carreta lá... É a mão do deserto... Rapaziada... Onde... Quem não... Quem vem ao... Atacama... E não vem nessa mão... A viagem ficou incompleta... Você pode ter certeza disso... Mas graças a Deus... Concluímos a nossa jornada... Concluímos a nossa missão... Ai... Meu Deus do céu... Meu Deus... Não acredito... Tá um calor do Johnny aqui... Meu Deus... Meu Pai amado... Meu Deus... Chegamos... Chegamos... A rapaziada... Fazendo barulho... Que massa... Chegamos... 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 Obrigado! Chegamos! Chegamos, mano! Chegamos, caralho! Chegamos! Meu Deus do céu, velho! Que viagem! Que viagem! Que viagem! Quantos km? Quantos km? Quantos km deu? Quantos km? Nossa, mano! Meu Deus! Ai! Isso aí é bosta! Chegamos! Pô! Uh! 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 Chegamos! Porra! 3.460! Quantos? 3.460! 3.460! 3.460 km! Estamos aqui na mão do deserto, no monumento, no deserto do Atacama, graças a Deus, 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 deu tudo certo, obrigado meu irmão, obrigado por tudo, cara do céu, você é monstro cara, Deus abençoe viu, brigadão Japa, você é foda irmão, obrigado caralho, você sabe, sabe demais mano, você tem a senha pai, você tem a senha, você é foda, show de bola! Oh meu Deus do céu, eu nem acredito mano, meu Deus do céu, nem acredito! Nossa, massa hein? Olha lá que massa, olha isso aqui mano, olha isso, inacreditável rapaziada! 3.460 km depois, estamos aqui, na mão do deserto, nosso ponto final da nossa expedição, nosso ponto final, aqui agora é só ir embora, de volta pra casa. Agora a gente vai fazer o percurso voltando, muito legal, muito bacana, isso aqui é muito desejado, estamos aqui, conseguimos, graças a Deus, sem nenhum, sem nenhum, nenhum, nenhum contratempo grave, foi só o tombo do Aviator, mas graças a Deus tá bem, tô bem os materiais, graças ao meu bom Deus, né? Isso aí, querendo ou não, pode ser até um livramento, porque, é, às vezes, serve às vezes pra pessoa repensar um pouquinho do jeito que tá vindo, do jeito que tá conduzindo, né? Então, é, é isso mano, muito legal, muito bacana, e chama pai, estamos aqui ó, na mão do deserto, finalmente, deserto do Atacama rapaziada, olha isso aqui, que louco, é isso mano, vou deixando esse vlogzão por aqui, se você gostou, deixa muito like, vale muito a pena, mano, vale muito like isso aqui, vale muitos comentários né rapaziada, vale muito, deixa muito like, comenta bastante o que que você achou, assiste o vídeo da rapaziada ali ó, todo mundo gravou, todo mundo gravou, então assiste, e é isso mano, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tamo junto, valeu a nós e fuuuuuh, e galera, eu queria falar uma coisa muito importante aqui pra vocês, rapaziada, você que é motoqueiro, que é motociclista aí, você que é entregador, você que, meu, que você trabalha com a moto, de verdade rapaziada, uma coisa que salvou a minha viagem, meu, eu quero mostrar aqui pra vocês os acessórios da Scam rapaziada, esses acessórios aqui, salvaram a minha viagem, me deram conforto, e ó, de verdade, é muito, muito, muito compensativo, vale muito a pena investir, vale muito a pena investir em acessórios que protegem a moto, sem contar que deixa ela com design muito bacana, deixa ela com design muito lindo, então, além de proteger, ainda deixou minha moto toda estilosa, e foi de fundamental importância a usar esses acessórios da Scam, tanto pra eu descansar a minha perna, quanto pra iluminação na estrada, então rapaziada, eu aconselho muito, 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 você adquirir os acessórios da Scam, além de tudo, tem o suporte pros baús, infelizmente, não deu tempo de eu adquirir os meus baús, mas, mano, valeu muito a pena, valeu muito a pena mesmo, graças a Deus, tô muito, 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 muito feliz com esses acessórios que eu coloquei na minha moto, né, lembrando também que a Scam tem baús de vários tamanhos pra você, Então, você que tem Big 3, você que tem moto Titan 160, você que tem, meu, qualquer coisa, coloque um acessório da Scam, porque, ó, de verdade, vai valer muito a pena, e vai proteger a sua moto, tá bom? Então, agradecer demais a Scam, Scam mandou esses acessórios lá pros meninos, e os meninos me presentearam, e, ó, tá aprovado, de verdade, aprovado muito, 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 e obrigado, Scam, de verdade, Sem esses acessórios da Scam, eu não estaria aqui, né, totalmente íntegro e descansado pra falar pra vocês, então, é isso, Scam, muito obrigado, e tamo aqui, ó, na mão do deserto, no Atacama, no deserto do Atacama, graças à Scam, muito obrigado, de verdade, e, ó, compre os acessórios da Scam, porque vale muito a pena, de verdade, vale muito a pena, e chama, pai, chama!